Olha só, a gente acompanhou aqui no Balanço Geral o problema da estiagem na Grande Floripa. De pertinho, falta de água em vários cantos. Palhoça foi a cidade que mais sofreu. O abastecimento voltou ao normal, certo? Mas tem bairro de Palhoça que continua ainda a sofrer com as torneiras sem uma gota d'água. Nossa equipe voltou lá para tentar entender essa situação. Vamos ver. O grupo no WhatsApp foi criado pelos moradores do bairro para tratar de assuntos comunitários, como falta de segurança, a manutenção das vias e o número cada dia maior de cães abandonados pelas ruas. Mas ultimamente, um assunto tem dominado todas as conversas. É a falta de água que ainda continua. Mesmo com os reservatórios todos cheios aí, das cidades aqui da Grande Florianópolis, a gente ainda continua com falta de água ainda no nosso loteamento aqui em Jardins 3. É, essa não é a primeira vez que a nossa equipe é chamada aqui para falar sobre este assunto. Nem uma gota de água. Eu não tenho mais uma louça para poder comer. A situação está insustentável. Olha, essa reportagem que você acabou de assistir um trechinho, ela foi exibida no Balanço Geral em setembro, quer dizer, dois meses atrás. Foi nessa época que a Juliana e o Felipe se mudaram para o loteamento. Tudo bom com vocês? Tudo bem. A gente pode dar uma entradinha para ver como está a situação da casa? Claro, pode sim. Vamos ver como é que fica uma casa depois de um fim de semana sem água. O que você faria se acordasse uma bela manhã e notasse que faltava água na pia da cozinha? E que aquele não era um caso isolado. Todos os seus vizinhos estavam passando pela mesma situação. E que ela iria se repetir quase semanalmente no imóvel que você acabou de alugar. Bom, foi esse o dilema com que o Felipe se deparou logo no primeiro fim de semana de casa nova. Nada de água. E isso que a pia é caixa d'água, né? Quer dizer, já fazia um tempo que não tinha água, porque para acabar da caixa, é porque já tem um tempo que a geral está seca. Porque a gente paga o serviço e não está tendo o serviço. É complicado, porque está jogando dinheiro fora. Tu espera chegar em casa no mínimo e ter água para tomar banho. A louça acumulada na pia da cozinha foi o resultado de uma escolha. É, onde falta água é preciso fazer certas escolhas. Ou tu toma banho, ou tu lava a louça, ou tu bota a roupa para lavar. Aí tu tem que estar escolhendo o que tu vai fazer, né? Porque se tu lava a louça, daqui a pouco tu não toma banho. O Felipe e a Juliana nos apresentaram outros moradores do bairro que passam por situações parecidas. Todo sábado falta água. Então a gente começa a lavar um pouquinho de roupa na sexta, um pouquinho de roupa no sábado à noite e termina domingo se tiver água, né? Porque tu é aquela incógnita. Tu nunca sabe se vai ter ou não água na tua casa. Já mandaram carta ao Samai, fizeram abaixo-assinado, manifestações, sem resultado. Até agora, apenas medidas paliativas foram tomadas. A gente usa a água da máquina para poder lavar a área de serviço, lavar a garagem, né? Como eu trabalho com alimentos, eu não posso passar pano. Eu sou obrigada a lavar minha cozinha todos os dias. Os moradores continuam à espera de uma resposta do Samai. Enquanto isso, seguem a vida, vão fazendo escolhas. Mas gota a gota, a paciência também vai se esgotando. É dó de viver assim, né? Nós entramos em contato com o Samai e a companhia responsável pelo abastecimento de água aqui em Palhoças para pedir uma explicação sobre esse assunto da comunidade, que está envolvendo dezenas de moradores. Eles informaram o seguinte, que não procede a informação de que falta água sempre. O fato da última semana estaria, segundo o Samai, relacionado a um vazamento que não está visível, que levou dois dias para ser identificado. Samai ainda alegou que o problema foi solucionado e o abastecimento está normal. Não foi exatamente o que nós encontramos com toda a comunidade aqui de Palhoças. Reportagem que acaba de ser exibida.